Olá amigos, com vocês Portal de Luz. Nosso encontro de todas as semanas. Agradecemos muito a sua audiência. A companhia de todos vocês nos dá muita alegria. E fazemos o programa pensando carinhosamente em todos vocês. Neste momento, elevamos o nosso pensamento às hostes celestiais. Aproveitando as vibrações de nosso querido Chico Xavier. Oremos! Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a versão de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ele que surge por avalanche de provas encadeiadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses tops de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do Espírito. Esse, jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora a oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te a paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos, que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor pardos de sacrifício, dos quais, de minutas parcelas, nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas, sem perguntar, e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele, que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas, à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Meus amigos, hoje eu tenho uma imensa alegria de comunicar a todos vocês que a Associação Médico-Espírita do Brasil, através do seu departamento de pesquisa, publicou nos Estados Unidos, uma grande revista de neurologia, as revelações científicas de André Luiz sobre a glândula pineal. O doutor Jean-Carlo Luquete, doutor Jorge Cecílio Dyer Filho, o doutor Décio Yandoli Jr. e a doutora Alessandra Graneiro, eles escreveram um artigo relacionando todas as informações científicas de André Luiz, comparando-as com as pesquisas científicas mais modernas. E a revista, dada a seriedade com que foi feito o artigo, aceitou, acolheu e publicou. Nesse momento, eu vou ler um arrasoado que nos mandou o doutor Jorge Dyer, um dos autores do artigo, e vou lhes falar um pouco sobre a importância da revista. Diz-nos o doutor Dyer, Francisco Cândido Xavier, considerado o maior médium dos tempos modernos, trouxe contribuições à ciência médica através da série A Vida no Mundo Espiritual, onde o autor espiritual André Luiz, médico durante sua última encarnação, trouxe informações inusitadas sobre a fisiologia humana, além de discorrer sobre as bases que originam as doenças. Sem qualquer pretensão de literatura científica, André Luiz escrevia como se tivesse a finalidade de descrever o diário de um jovem cientista. que relata o cotidiano de suas descobertas e o avanço de seu conhecimento ante uma nova ciência. Assim, em 1945, o livro Missionários da Luz trouxe 21 informações a respeito da glândula pineal em apenas dois capítulos do extenso livro. Com a finalidade de estabelecer-se, André Luiz trouxe informações relevantes e o Departamento de Pesquisas da AMBrasil, liderado pelo doutor Jean-Carlo Lucchetti, levantou em todas as informações sobre a glândula pineal e comparou-as à luz do conhecimento da época em que os livros foram escritos e também com os conhecimentos que a ciência obteve nos últimos 20 anos. A título de informação, diz o doutor Jorge Dyer, durante toda a década de 1950, os artigos médicos sobre a glândula pineal publicados na literatura científica não somam uma centena. Na última década, ultrapassam 10 mil artigos. O resultado encontrado pelos autores do artigo que mereceu publicação na respeitada revista Neuroendocrinology Letters foi surpreendente. André Luiz antecipou informações que foram postuladas, pesquisadas e confirmadas 60 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz. A publicação do artigo intitulado historical e cultural aspectos do pineal gland, comparável entre as teorias previstas pelo Espiritismo nos anos 1940 e a atual evidência científica representa um marco histórico, pois coroa a entrada de Chico Xavier em uma das mais respeitadas bases de dados da literatura médica mundial, o PubMed. O artigo demonstrou que a mediunidade é uma forma de obtenção não usual do conhecimento e que Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, trouxe colaboração inusitada à ciência médica. Eu queria acrescentar a vocês, além da informação do Dr. Jorge Cecílio Dyer, a chamada de atenção ou o entusiasmo com que o grande pesquisador canadense Mário Borregar nos enviou um e-mail e ao tomar conhecimento do artigo dos pesquisadores brasileiros, comandados pelo Dr. Jean-Carlo Luquet, manifestou-se dessa forma. Li o artigo que vocês me enviaram e tenho a dizer que eu fiquei impressionado com a convergência entre as teorias apresentadas nos livros espíritas e a literatura científica relevante a respeito da glândula pineal. Continuem com o bom trabalho. De fato, a nossa pesquisa científica apenas começa. mas já estamos bastante entusiasmados com os resultados. Um dos nossos interesses prioritários agora dentro das AMES é fazer pesquisas sobre os passes e poder comprovar cientificamente a sua eficácia. Afinal de contas, vocês vão te convir. são milhares de centros espíritas no Brasil. Sendo que na maioria deles o passe é aplicado e é aplicado naturalmente como importante terapia complementar em favor da saúde humana. vamos convir então que já está mais do que na hora de o movimento espírita apresentar ou trabalhar em pesquisas que possam influenciar positivamente a ciência médica na adoção natural dessa terapia que é barata sem custo que é uma transfusão de uma pessoa para outra e que há mais de três séculos vem demonstrando a sua eficácia. Para isso precisamos saber mais sobre o fluido vital e sua transfusão positiva de pessoas saudáveis para os doentes. realmente é preciso preencher essa imensa lacuna entre o trabalho realizado por milhares de centros espíritas e a escassez da comprovação científica. Não há trabalho algum sobre isso. É o que estamos procurando fazer com as pesquisas realizadas em parceria com as casas espíritas visando contribuir para que a transfusão dessa energia possa ser adotada em hospitais em ambulatórios e institutos de saúde. Felizmente a partir das revelações dos espíritos instrutores temos trabalhado também na elaboração de teorias que estão na base do novo paradigma para a medicina. É assim que temos trabalhado na teoria do pensamento na teoria da consciência não local na teoria do cérebro e suas funções quânticas também sobre os novos conceitos de saúde e etc. Como vemos ainda temos um longo caminho a percorrer e que Deus nos ajude nesse longo percurso. O Jornal Folha Espírita fundado em 18 de abril de 1974 se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br A Cresce Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibarchutel. Localizada em Diadema tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.com.br www.lardoalvorecer.com.br Retornamos com o Portal de Luz que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece o nosso jornal o tabloide Folha Espírita? Nós temos na versão papel e na versão virtual. Temos também os nossos livros Se Desejar Saber Mais Passe um e-mail ou nos telefone Teremos prazer em atender Nesse momento chamamos o nosso Maida Vamos ouvi-lo em momento doutrinário Amigas e amigos do Portal de Luz sejam bem-vindos Hoje trouxemos para reflexão o tema violência em expansão contido no livro lições de sabedoria Chico Xavier nos 23 anos da Folha Espírita de autoria de Marlene Nobre foi perguntado ao querido Chico Chico estamos diante de uma onda crescente de violência em todo o mundo a que os espíritos atribuem esta ocorrência Gostaria que você se detivesse também no problema dessa corrida da população às armas para defesa pessoal como você vê tudo isso Chico respondeu temos debatido esse problema com diversos amigos inclusive com nossos benfeitores espirituais e eles são unânimes em afirmar que a solidão gera o egocentrismo e esse egocentrismo exagerado reclama um espírito de autodefesa muito avançado em que as criaturas às vezes se perdem em verdadeiras alucinações então a violência é uma consequência do desamor que temos vivido em nossos tempos conforto talvez excessivo que a era tecnológica nos proporciona a criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece de que nós precisamos de amor paciência compreensão e carinho a ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas ou entre muitas das pessoas no nosso tempo precisamos mesmo de uma campanha de evangelização de retorno ao cristianismo em sua feição mais simples para que venhamos a compreender que não podemos pedir assistência espiritual ao trator de esteira nem socorro a determinados engenhos que hoje nos servem como recursos de pesquisa em pleno firmamento nós precisamos desses valores de uns para com os outros quando nos voltarmos para o sentimento para o coração acreditamos que tanto a violência como a corrida às armas para defesa pessoal decrescerão ao ponto mínimo e vamos extinguindo isso pouco a pouco à medida que crescemos em manifestações de amor reciprocamente concluímos diz Chico relembrando a máxima do Cristo amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo muito obrigado pela companhia saúde e paz e até o próximo encontro nossa professora Sandra Marim tem sempre um recado importante para todos nós vamos assisti-la queridos amigos queridas amigas quando nos propomos a nos melhorar como pessoas passamos também pela necessidade de rever a nossa atitude perante atividade profissional seja ela qual for passamos a maior parte do tempo no exercício da nossa profissão independentemente se somos empregados ou patrões o relacionamento com as pessoas é inevitável colegas de trabalho chefes e subordinados clientes fornecedores enfim temos aí uma grandiosa oportunidade para servir sim servir que significa atender ao outro em suas necessidades em todos os aspectos o que envolve paciência compreensão educação orientação colaboração misericórdia isso para citar apenas algumas das atitudes que deveríamos ter durante a atividade profissional André Luiz no livro Sinal Verde psicografado por Chico Xavier o qual costumo chamar de nosso manual de boas maneiras faz algumas considerações muito importantes a este respeito das quais comentaremos algumas vamos lá nunca se envergonhe nem se lamente de servir tem gente que acha que ser prestativo e executar o seu trabalho com esmério e atenção pode rebaixar sua imagem perante os outros mas o que André Luiz nos fala é bem diferente não é mesmo outra dica enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples dever percebam que o mentor já adiantava ser um simples dever o que hoje se aprende com os especialistas em recursos humanos sobre a necessidade de nos aprimorarmos sempre na nossa profissão outra dica do nosso mentor colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida sem mobilizar expedientes de adulação o que quer dizer? realizar o nosso trabalho em sintonia com os nossos superiores é princípio para um bom resultado da equipe já a bajulação nada tem a ver com o desenvolvimento profissional em si força uma situação que não se sustenta além de ser muito antiético não é mesmo? em hipótese outra frase de André Luiz em hipótese alguma diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas fiquemos alertas pessoal ao princípio do fazer aos outros o que esperamos que os outros nos façam se desvalorizarmos os colegas certamente mais cedo ou mais tarde seremos desvalorizados agora um ensinamento muito importante pessoal e sério jamais fingir enfermidades ou acidentes principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou amparo nas instituições securitárias porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras gente isto é gravíssimo a quem uma pessoa que age desta forma pensa que engana? a ela mesma este procedimento não passará em branco na hora da prestação de contas sobre o modo como utilizamos a existência a saúde é uma benção por isso devemos agradecer e utilizá-la produtivamente outro ensinamento nunca atribua unicamente a você o sucesso desta ou daquela tarefa compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe pessoal devemos ficar atentos para este fato por vezes pode parecer que conseguimos sozinhos a proeza de uma tarefa mas se nos aprofundarmos na avaliação vamos perceber que sempre contamos com a participação de outras pessoas sozinhos ninguém chega ao sucesso lembremos-nos que às vezes o simples fato do chefe nos deixar livres para a realização de um projeto nos poupando de outros afazeres foi o principal elemento colaborativo para o nosso êxito este é um exemplo outro ensinamento sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse gente é sempre triste quando vejo pessoas desavisadas se negando ao trabalho em pleno expediente lançando mão de artifícios como fazer tudo em marcha lenta ficar horas no banheiro ou em algum canto antenados ao celular ou na frente do computador em bate-papos infrutíferos na internet são estes que estão sempre reclamando de tudo e contaminando os demais essa é a realidade não percebem que estão de fato se prejudicando pois quem é que vai promover um funcionário ou uma funcionária com este perfil quem é que vai indicá-lo ou indicá-la para uma promoção pensem outro ensinamento de André Luiz diz o seguinte você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer ao desrespeito perturbação azedume ou rebeldia nesse sentido gente tudo bem agir no sentido de melhorar reorganizar reestruturar as tarefas no setor que trabalhamos mas é fundamental que isto ocorra num clima de respeito e harmonia tudo bem vamos lá André Luiz continua em matéria em matéria de remuneração recorde quem trabalha deve receber mas quem igualmente recebe deve trabalhar simples né sempre que posso falo isto aos jovens não somos contratados pelos nossos belos olhos mas pelo trabalho que vamos realizar e para tanto vamos receber por ele fiquemos por aqui um grande abraço chegamos ao final do nosso portal de luz de hoje passou rápido não é mesmo um grande abraço e até a próxima semana as magrinas que sedados em pedras se transformaram